Hoje eu vou mostrar para vocês como colocar um novo menu iniciar no Windows 11. Esse menu iniciar é feito através de alguns códigos que você adiciona aí no seu sistema operacional. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo e você vai transformar o seu Windows com esse novo menu iniciar e ele vai ficar com uma cara nova e bem mais bonito. Bom, pessoal, para a gente fazer o procedimento, eu vou compartilhar com vocês três páginas, tá? Vai estar tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, que no caso é a página aqui do WildHawk e também as duas páginas aqui do Vim StartM, que no caso eles são os criadores dos códigos que a gente vai utilizar para deixar o menu iniciar bem bonito e colocar esse novo menu iniciar aí no seu Windows 11, tá bom? Chegando aqui na página deles, você simplesmente vai acessar o botão azul, esse botão Download aqui, tá bom? Lembrando, o WildHawk também está disponível na loja do Windows. Aqui você consegue instalar através do setup. Então, terminou aqui, você já clica sobre o instalador e coloca ele para instalar aí no seu computador. Utiliza o método padrão aqui que já vai servir perfeitamente, tá? Eu não recomendo a versão portátil porque você sempre vai ter que ficar executando ele para que funcione. Então, a instalação padrão, ele já vai ficar aplicado direto no seu sistema operacional. Então, vem aqui, coloca para instalar certinho, tá? Ele vai colocar no seu sistema tudo o que você precisa para colocar esse menu iniciar novo. Então, você aguarda um pouquinho que ele já vai finalizar. Depois que finalizar, observe que tem um atalho na área de trabalho, tá? Você não precisa desse atalho, você não vai ficar utilizando sempre, né? Pelo menos eu acho. A não ser que você queira ficar fuçando o tempo todo, tá? Mas, no geral, você não vai ficar mexendo. Então, você deixa marcado a caixinha Executar e dá um Concluir aqui. A ferramenta, ela vai executar aqui na sua tela, tá? Observe que o meu menu iniciar, ele ainda é o padrão do Windows 11, né? Aquele menu iniciar que é antigo, né? Vamos dizer assim. Então, você vai voltar na ferramenta WildHawk e aqui você vai localizar a primeira ferramenta, o primeiro aqui, mode para o menu iniciar, que é o Windows 11 Start Menu Style, tá? Tem mais de 14 mil usuários utilizando. Você clica aqui em detalhes e depois clica na opção instalar logo aqui acima. Aceita aqui e ele vai fazer o processo de instalação direta, tá bom? Então, você aguarda um pouquinho, ó. Que aí, você vai ter acesso a esse arquivo já no seu sistema operacional, tá? Então, aguarda e pronto. Basicamente, de primeiro assim não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você tem que configurar aqui de acordo. Assim seria o método padrão para você ir configurando aos poucos. No caso, a gente vai vir até avançado em Windows 11 Style Menu, tá? Clica aqui em avançado, basicamente na mesma página e aqui tem um código. Você vai apagar esse código, pode deletar ele todo daí. Você vai voltar lá na página que eu deixei para vocês e vai acessar a página menu iniciar do Windows X, tá bom? Aqui você vai rolando e teremos alguns códigos, tá? Esse primeiro aqui é para você deixar o seu menu iniciar com bordas arredondadas, porém, deixar ele ligado ali na barra de tarefas, tá? Então, você vem aqui, simplesmente clica em copiar, minimiza aí o seu navegador, cola esse código todo aqui e clica em salvar, tá bom? Fez isso, em poucos segundos ele já vai aplicar aqui o tema no seu menu iniciar. E observe que agora a gente já tem um menu iniciar totalmente diferente e personalizado, tá? Observe que até uma sombra ele tem que deixa ele bem destacado e bem bonito. Outra coisa também é que caso você não goste que ele fique ligado à barra de tarefas, você pode simplesmente deixar ele flutuante, tá? Na mesma página aqui do VINSTAR, se você rolar, você tem a opção flutuante, ó, que fica um pouquinho separado. Então, você vem aqui, copia esse outro código, volta lá no WildHawk e aqui onde você colou o código anterior, você apaga tudo, cola o novo código dele flutuante e clica em salvar. Fez isso, ele já vai aplicar automaticamente, tá bom? Então, você vem aqui, agora você tem o menu iniciar flutuante já com um design bem legal, né? Outro ponto também é que você pode fazer alterações na sua barra de tarefa para deixar ela mais bonita, mais minimalista, tá bom? Para isso, você vai no WildHawk, você vai voltar aqui no início, ó, clica em início e aqui você vai buscar a opção Taskbar Windows 11, tá? Tenta localizar já ela aqui no início para ver se ela vai aparecer, não é essa opção aqui labels e não é também a opção clock, tá? Então, você vem aqui, ó, explorar outros, clica aí e aqui você vai localizar essa opção, que no caso, o Windows 11 Taskbar Style, mais de 11 mil usuários utilizando. Clica aqui em detalhes e depois em instalar. Clica em aceitar aqui certinho e abaixo ele tem até algumas ilustrações do que você pode fazer, tá? Mas não é o caso desse vídeo aqui, talvez fique para um próximo vídeo, procedimento de mudança de cor, essas coisas, tá? Mas, no geral, ela já vai fazer uma boa mudança no seu computador. Observe que atualmente não mudou nada, né? Ainda está a mesma coisa. Porém, se você clicar aqui em avançado, aqui vai ter também um local para você colocar códigos, tá? Você apaga o que tem atualmente aí, volta no seu navegador e acessa a terceira página que eu deixei para vocês. Na terceira página, a gente tem aqui um código também, porém, para deixar a borda do menu iniciar arredondada, tá? Você copia o primeiro código aqui, testa aí, ó, coloca lá certinho, né? Dá um salvar e pronto, ele já vai alterar. Observe que está levemente arredondada a borda e está levemente afastada também das paredes da tela, tá bom? Então, aí pode ser o suficiente para alguns de vocês. Se você quiser um pouco mais na mesma página do Vim Instar, você rola um pouquinho mais, mas tem a outra opção, que ele deixa bem mais arredondada e afasta um pouco mais, tá? Então, você copia o próximo código, simplesmente vem aqui, apaga o código anterior e cola o novo código e simplesmente clica em salvar. Agora, a gente tem bordas bem mais arredondadas, tá? Mas não para por aí. As possibilidades de edição aqui são muitas, tá? Você pode estar trocando aqui e deixando aí da maneira que você quiser, tá? Pode traduzir algumas partes e simplesmente identificar o que você está mexendo e ir fazendo algumas alterações. Fazendo assim, você vai conseguir deixar aí o seu computador bem bonito com o novo menu iniciar e também uma nova barra de tarefa, tá? No geral, ele vai ficar dessa maneira aqui, tá bom? Mas calma lá. Caso você queira, você pode também adicionar as pastinhas aqui, que vai ficar bem interessante. Para isso, você vai entrar nas configurações do Windows, você vai vir até personalização aqui e aqui em iniciar, você tem acesso a adicionar aquelas pastas, né? Aqueles atalhos aqui no menu iniciar. Então, você vem em configurações e sai habilitando tudo isso aqui, tá bom? Colocou para habilitar tudo isso aqui? Beleza. Quando você voltar no menu iniciar, você vai ver que agora temos todas essas pastas aqui na parte de baixo, o que deixa bem bonito e dá um design bem interessante, né? Então, as alterações que podem ser feitas aqui são muitas, tá? Sem contar que no próprio Woodhawk, você tem outras coisas, tá? Outros modes que você pode estar utilizando para personalizar o seu Windows. O que eu recomendo aqui para o menu iniciar e para a barra de tarefas são somente esses, mas não se limita a eles, tá? Você tem muitas coisas, você tem que ir testando e ver o que melhor te agrada. Nem todos aqui precisam de códigos, tá? Você pode simplesmente estar utilizando aí só o essencial para o seu Windows ficar mais futurista e ficar aí com uma interface totalmente diferente, tá bom? Ah, e uma coisa que dá um charme a mais no sistema é a questão ali em cores, né? Você habilitar o efeito de transparência, né? Se o seu não estiver habilitado, vai ficar ali com o design totalmente black, né? Ou cinza escuro. E não vai ficar tão elegante quanto está aqui atualmente, né? Não vai ficar com esse design pegando a cor do wallpaper de fundo. Então, vê todas essas configurações e utiliza aí da melhor maneira que você achar. Fica um projeto bem interessante, fica algo bem legal. Eu gostei bastante e deu uma cara nova aqui para o meu sistema operacional. Lembrando, esse procedimento está sendo feito no meu computador principal. Como você pode ver, o OBS está gravando aqui abaixo, então está no meu computador principal, tá? Eu vou utilizar esse design aqui porque eu gostei demais e achei bem interessante. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.